Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 3, como vocês... 6 não, né? 3, como vocês pediram, como vocês gostam. E hoje eu tô aqui pra mais um episódio e no episódio de hoje nós acabamos de ter um bebê, tá aqui de onde a gente parou da última vez. Nós tivemos o Joey e agora nós estamos... vamos nos mudar. Ela tá indo pra casa primeiro, né? Óbvio. Então eu vou deixar eles irem pra casa. Ela tá dizendo que tá com dor nas costas. E eles vão de limousine, lembra, gente? Sei lá por quê. Mas a gente tá aqui e a gente vai pra casa e nós vamos nos mudar. Lembra que eu prometi pra vocês, eu falei? E eu acho que tá na hora deles se aquietarem. Eu não vou nem ler o que é isso e a gente vai só aproveitar. Então eles estão aqui, indo pra casa. Vou tirar o zoom aqui. E chegamos em casa, nossa casinha. Ó, o cachorrinho lá fora! Pra não esperar, eles estão super felizes porque eles têm o baby. E olha só. E a casa que a gente tá agora é linda, é uma ótima casa. E a gente ainda pode ter e tudo, mas... Eu acho que não tem nada melhor do que a gente mudar e ir pra um lugar mais bonito, um lugar de sol, um lugar com um tempo melhor e uma cidade menor. Então, a gente vai levar o neném pra casa. Aqui o Joey. Vamos ver como é que ele é. Olha lá ele, pequeno. Que lindo pai e a mãe. Super felizes. E nós vamos levar ele pra casa e a gente vai trocar a roupa dela também. Porque eu acho que eles têm que se vestir um pouquinho mais como pai e mãe, tá? Então a gente vai fazer essas mudanças agora. Vamos lá, gente. Vou primeiro trocar a roupa dela. Cadê? Vou pegar aqui. Play an outfit. Que é planejar um look. E o neném vai ficar lá com o pai. E a irmãzinha vai ver o neném também. Tem berço. Ah, tem só o bercinho da neném por enquanto. Então a gente vai se mudar antes deles precisarem dormir. Ah, tô dizendo que ele acabou de pegar a gatinha no colo. Ele nunca vai esquecer desse acontecimento. Que lindo. Então, vamos trocar as roupas dela. Eu vou trocar só a roupa casual e a nenenzinha tá aqui brincando. Olha só. E eu vou dar uma cortada nisso, gente. Pra não ficar muito demorado. Talvez se eu demorar muito. E pra não ficar demorado eu vou cortar um pouco, tá? Então, pessoal. Pronto. Aqui, olha só. Eu mudei o outfit dela. Eu não quis demorar. Então eu cortei e voltei agora pra mostrar pra vocês. Eu botei esse outfit aqui. Que é um outfit que eu acho que é mais cara de mãe pra ela. E eu também tava meio assim, com aquela serra muito curta. Eu tava achando meio indecente. Não sei. Varia do gosto, mas eu gostei desse daqui. Eu gostei da blusa, gostei da calça, gostei de tudo. E pra onde eles vão se mudar vai ter tudo a ver. Eu acho. Talvez não a calça, mas a sandália e a blusa. Daí o formal eu não mudei. Ela tá super travada. Não sei porquê. Acho que é porque tá gravando e tudo. Mas o formal eu não mudei. Deixei igualzinho que tava. De dormir eu mudei também. Ela tava com um outfit mais sexy e tudo. Se vocês viram no vídeo antigo. E eu botei um pijama normal. E mudei um pouquinho o cabelo. Só desse daqui. Porque eu não gostava do outro. Que eu botei sem querer. E eu mudei também o outfit de fazer exercício. Eu botei esse daqui que eu também acho que tá com máscara de mãe. Sem aquele top tão curto. Acho que varia também se você for conservadora ou não. Mas eu gostei mais desse. E o resto eu deixei tudo igual. Então, olha só. Foi isso aqui. Vamos voltar. E agora, pronto. Depois eu vou mudar o dele. E aí eu corto também pra vocês e tudo. Ou então eu mudo e depois vocês veem no próximo episódio eu mostro pra vocês. E agora eles vão se mudar. Eu vou pedir pra ela ir ver aqui cuidar do neném. Ah, o pai já tá com o neném. Então eu vou pedir pra ela ir no computador. Que tá lá embaixo, né? E a gente vai se mudar. Eu acho também que é pelo tamanho da casa. Tem muita coisa. Eu acho que é por isso que fica travando. Vamos ver se tem algum animal pra adoção antes da gente se mudar. E daí depois a gente vê. Olha a pessoa sem foco. E a nenenzinha. Tá todo mundo bem. A nenenzinha deles. Ela. Todo mundo bem. Graças a Deus. Então, vamos lá. Ah, eles estão bem felizes. E o que 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 é isso? Não sei. Pronto. Vamos ver. Vamos ver se tem algum animalzinho. Olha, eu achei que foi mais bonito esse... Não sei, com cara de adulta, sabe? Assim, sem parecer adolescente. Então, vamos lá. Ah, gatinha Lia. E Lia, eu acho, né? O nome dela. Ah, que bonitinha. A gente mudou a gatinha, lembra? E esse cachorrinho, o que que é isso? A cabecinha dele. Parece que tadinha amassou. Ó, tem bonitinhos, mas... Esse daqui. Ó. Gente, que bonitinho. Mas eu queria... O que que vocês acham? A gente podia mudar o sexo. Já que o nosso outro é menino. E ficar com esse daqui como menina. Como fêmea. O que que vocês acham? Depois da gente trocar. O que que vocês acham? Ei, 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 ei. Outro animalzinho. Eu quero, gente. Mas eu não sei se vai ser muita coisa pra cuidar. Porque ele já tem dois filhos. E mais, já precisou de dois cachorros. Oh, mas ele é tão bonitinho. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos mudar. Vamos nos mudar primeiro. Depois a gente vê isso. Até porque se a gente fizer isso, a gente não vai poder se mudar, né? E... Oh, calma. Vou pegar aqui. Ah, real estate aqui. Ah, eu tô com vontade pra pegar aquele cachorro. Ah, não ia ser bonitinha. A gente muda o sexo, peço atenção. A gente faz ele ser uma menina. E aí eles depois podem ter filhotinhos. Ah, acho que vai ter tudo a ver. Então tá, então eu vou comprar. Vou adotar, perdão. Os bichinhos. E bem ao mal, depois que as crianças crescerem, elas podem ajudar também e tudo. Vão pra escola e tudo. E eu acho que eu vou botar o pai também pra trabalhar. Então... Ai, gente. Tá, tá bom. Sim. Vamos. Eu vou botar o nome... É... De... Gabi. Igual vocês queriam que eu botasse da... Da gatinha. Eu sei que é a menina agora, mas eu vou mudar o sexo pra fêmea pra poder a gente ter um casal. Tá, então... Ó. Vai chegar daqui a pouco. E aí eu vou esperar a gente chegar pra se mudar. Então, enquanto isso, ela vai cuidar da Zoe. Lembra que vocês queriam que queriam que chamasse Zoe, né? Então eu vou pegar ela aqui. Vou ensinar ela a falar. Enquanto a gente espera o outro cachorrinho. E ela quer... Ah, ela quer pegar ela. Então, pronto. Deixa eu fazer isso. Vou pegar ela também. Pronto. Vou pegar ela e depois vou ensinar ela a falar. Ó. Aí a gente vai realizar o desejo dela. E eles nem sabem que eles estão se mudando. Olha que bonita que ela ficou. Ó. Que bonitinhos. E por enquanto, não tem mais filhos. Porque agora a gente quer aproveitar. Um pouco. Ó, gente. Que coisa fofa. E ele quer o quê? O que ele quer? Ah, ele quer fazer carinho. Ih, ele foi arranhado. Cadê o neném? Ah, tá no bercinho que a gente já tem que comprar outro bercinho, né? Acho que eles estão chegando. Não, ainda não. Eu quero tanto, vou adiantar. Ele tá conversando com o mordom. Aí tá falando coisa dela. E ela aprendeu a falar. Eu acho. E ela acabou de aprender a falar. Que lindo. Ah, viu? Eles são bons. Eles são bons pais. E ele quer fazer carinho nela. Cadê? Ele quer fazer carinho. Ah, chegou. Eu acho. Cadê ele? Ah, chegou o bercinho. Oh, que gracinha, gente. Olha. A gente vai mudar logo. Ó, a gente vai mudar logo. Pra mudar o sexo pra fêmea antes que a gente ir. Pronto. Só isso, viu? Não mudou nada. Não vou mudar a idade. Não vou mudar nada. Só vou mudar... Ah, não. Vou mudar sim. Vou mudar a personalidade. Que eu não quero que seja barulhento. Não. A gente vai botar... Leal. Leal e... Ah, vou botar quiet. Que não fica latindo muito. Pronto. Até porque eu... Por causa do barulho. Pronto. Só isso. Só mudei os traços da personalidade. Eu sei que não era pra mudar, mas mudei. Pronto. Vamos. Ah, eu quero ver. Eles querem ver. Agora a gente pode se mudar. Que lindos. Oh, que lindos. Todo mundo veio ver. Oh, gente. É muito lindo. Que coisa linda. São todos... Oh, muito, muito lindos. Então, agora que eles já viram, a gente vai... Nos mudar. Vamos nos mudar. Para uma nova cidade. Pronto. Pronto. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ah, ainda tem tempo. A gente vai se mudar. E daí no próximo episódio eu decoro a casa, tá, gente? Porque esse episódio já teve muita coisa legal. E ela quer... Ela quer o quê? Ai, tadinha. Ela quer tudo. Coitada. Vamos... Limpar a fralda. Vamos mudar a comidinha para ela. E... Depois ela vai no banheiro. Enquanto isso... Ela também está com fome. Ela também está cheia de coisa para fazer, gente. Olha só para onde a gente vai. A gente pode ir para a Palooza Plains. Que eu nem sei onde a gente está agora. Ah, a gente está nessa cidade. A gente pode estar... Essa daqui é um arquipelado de ida. Surrounded by a drink. Tem um resort. Ah, é praia. É um lugar de praia. Essa daqui é uma cidade. Outra cidade. Um vale. E... Aqui. A gente está na... Não dá para ver aqui. Porque a gente já está em um lugar. A gente vai para a ilha. A gente vai... Nós vamos nos mudar. E nós vamos para uma ilha. A gente vai aproveitar. A vida boa na ilha. Porque eu sei que tem um resort. Tem bastante coisa legal. E é linda. Então é para lá que a gente vai, gente. Vamos mudar essa vizinhança. Que é uma cidade. E nós vamos para uma ilha paradisíaca. Olha que coisa linda. E lá tem escola. Eu acho que tem tudo para os crianças também, tá? Então... Aceitando. Vamos nos mudar. Estamos preparados. E a gente vai vender os móveis ao invés de levar. Porque eu não vou tirar do... A gente nem vai ter uma casa tão grande. Olha só. Essa era a nossa casa antiga. Enorme. Uma mansão. E agora a gente vai viver com sombra e água fresca. Num lugar novo. Numa cidade nova. Num paraíso praticamente. Eu estou muito feliz. Muito ansiosa. E lá, depois que o nenenzinho crescer um pouco mais, a gente vai aproveitar e vai fazer muitas amizades. Conhecer os vizinhos. Vamos passear e vamos nos aventurar por aí, tá? Vai, vamos ver. Vamos ver eles indo. Eles estão se arrumando. Eu não sei se lá neva. Mas... A gente já viu o suficiente, né? Vem com o sorriso. Que lindo. Ai, que coisa linda. Olha. Bem-vindo ao paraíso. Ai, está dizendo que... Olha, que legal. Está dizendo que agora a gente pode comprar um... Tipo assim, comprar um resort e fazer... E investir. Ela está falando... Está dando outras dicas do jogo, como sempre, né? E está carregando. Está carregando. Quem está animado, levanta a mão. Eu! Bota aquele bonequinho, que é um zerinho e uma barrinha. Eu! Olha que lugar lindo que nós juntos mudamos, gente. Fala a verdade. Olha essa praia. Olha esse mar. Cara, olha isso. Olha que lindo. Não, sério. Está muito linda essa cidade. Olha só. Aqui é o centro da cidade, pelo que parece. E aqui por volta é tudo. Olha só. Várias casas lindas. E vamos ver para onde... Está dizendo que é muito difícil jogar com a gente. Porque tem muita coisa dentro de casa. A gente tem vários membros da família, né? Mas está dizendo para a gente escolher uma casa. Dá para ver aqui, ó. Sabe uma coisa que eu descobri? Que eu não sabia. Não sei se vocês sabiam. É que dá para clicar nesse daqui para ver o lote. Antes de a gente ver... Assim, antes de a gente mudar, dá para ver o lote. Olha só que legal. Deixa eu rodar aqui só para mostrar para vocês. Aqui, ó. É essa casinha que a gente clicou, né? Então, esse lote aqui é assim. Olha só. Olha que legal. Não é? Não é legal ver o lote? Bem escuro, né? Essa casa. Mas, é... Assim dá para a gente ver, ó. Então, ela está aqui. A cozinha está ali. O banheiro. Aí tem um quarto. E um quarto lá em cima. Então, para a gente, não seria o ideal, né? Por quê? Porque a gente tem... Ela tem dois filhos, então precisaria pelo menos de dois quartos. Por enquanto. Então, vamos ver outro lote. O que é que tem mais aqui? Tem esse daqui. Vamos ver se tem algum de três quartos. Esse daqui tem dois quartos, dois banheiros. São essas que tem essa casinha vazinha estão disponíveis. Para alugar. Para vender, perdão. E, gente, eu decidi onde a gente vai morar. Olhando todas as casas aqui, eu gostei bastante dessa. Mas, eu gostei dessa daqui também. Ela é menor do que a nossa, mas dá para a gente construir. E é de costa para o mar. Olha como é pertinho do mar e ao mesmo tempo da cidade. E tem vizinha. Eu não queria ficar isolada no meio de nada. Então, a gente vai comprar sem imóveis. Você pode escolher como mobiliado ou sem mobília. A gente vai comprar sem imóveis. Vamos pintar e vamos aproveitar. Mas, hoje, é uma coisa mais leve, tá? Então, vamos lá, gente. E nos mudamos! E eu escolhi essa casa porque eu olhei todas as outras que tinham. E tinha muito que ia demorar muito para a gente construir. E essa daqui eu acho que dá para a gente dar uma construída rápida. Sem precisar de muita coisa. Vamos salvar. Vamos botar sombra e água fresca. É isso que eu vou escrever. Nome do save. Porque eles vão viver... E olha que lugar lindo, gente. Olha a diferença. Saíram da cidade, do frio, de tudo. Está igual a minha aqui no frio. E estão indo para uma praia. Igual a gente no Brasil, no Rio de Janeiro. Sério. Adorei. Adorei. Hashtag adorei. Tá? E está falando do telefone. E olha só. Olha só. Olha antes de qualquer coisa. A casa é assim. Bem singela. Nada demais por enquanto, né? Então, aqui tinha um quarto. Aqui o outro. Banheiro. Eu acho que é só isso, né? Não tem... É só um banheiro, né? Que tem. E um corredorzinho. Cozinha. Bem simples. Bem simplesinhas mesmo. Mas a gente vai construir um segundo andar. Eu acho que talvez a casa... A gente construa... A casa faça um andar de cima. Ou a gente pode, sei lá... Não acho que um andar de cima com os quartinhos vai ficar bom. Porque aqui embaixo eu acho que já... Não precisa mudar muita coisa não, gente. Vou falar a verdade porque eu gostei bastante da casa. Então, a gente já vai aproveitar e fazer isso agora. A gente já vai mudar agora. Construindo a nossa nova casa. Então, calma aí. Que eu vou tirar isso daqui. Pra ficar mais fácil. Porque alguém me falou. Não lembro quem. Me falou. Re, tira isso pra ficar mais fácil a gente ver. Antes que vocês falem que tá escuro, gente. Eu sei. Não sei porque que tá escuro não. Mas... A gente vai dar uma ajeitada aqui, ó. Ó, vamos botar aqui porque a escada dá pra ir ali. E aqui... Aqui vai ser a sala. E eu vou deixar... Eu acho que eu vou deixar esse corredor. Porque aqui dá pra gente fazer alguma coisa. Não sei ainda o que. Mas eu vou deixar, tá? Então, o banheiro tá ali. E a gente vai manter essas mesmas janelas. Só vamos botar mais. Mais janela. Vou pegar a janela da frente também que eu gosto. Vocês sabem? Pra dar uma clareada. Porque o lugar é... Ó, ó como já melhora. Olha como mais janela já faz a diferença, gente. Sério. Olha só. Será que dava pra eu colocar? Ah, eu acho que na verdade nem precisa construir um outro. Olha, gente. Talvez dê pra colocar tudo aqui. Porque, olha só. Pensa comigo, pessoal. A gente faz um quarto aqui. E um quarto aqui de fora. Olha só. Mas aí eu tenho que arrastar isso pra cá. Ó. Aumentar. É o máximo que vai? Vou fazer essa árvore aqui. Calma. Calma, árvore. Minha amiga. Tem alguma coisa interrompendo. Ó. Ah, eu tenho alguma outra árvore aqui. Vamos tirar essa árvore. Já desmatando. Chegamos na praia. O pessoal é assim, ó. Chegou na praia e já tá desmatando tudo. Olha só. Aí a gente vai arrastar. Pronto. Aí volta pra cá. E aí a gente vai pegar. Cadê? A ferramenta de construção. A gente vai diminuir de novo. Igual estava antes. Tá? E aumentou. Olha só como é que já aumentou, né? E aí aqui a gente vai fazer os quartos. O quarto de um. Ops. Quarto de um. E o quarto dos pais aqui. Calma. Acho que dá até pra fazer o quarto do neném aqui também. Olha só. Se a gente fizer assim. Aí ficou o bichinho do quarto pequenininho. Como assim? A gente não precisa de um banheiro tão grande. Vamos. Ó. A gente aumenta isso aqui. E aí a gente faz. Sei lá. Aqui. Aí o quarto da menininha. O quarto. Tô pensando. Eu queria um banheiro pra ir pros pais também. Hum. Olha só. Tem só um banheiro nessa casa toda? Ah. Mas apesar que eles querem viver melhor, né gente? Viver numa vida mais tranquila. Então. Eu acho. Eu acho. Que já ficou bom, hein? O que vocês acham? Olha lá. Vamos olhar aqui. Na verdade, nem precisa disso tudo de quarto. Isso daqui pode virar um banheiro. Vai virar um quarto aqui. Um quarto. Olha só. Hum. Eu queria uma porta no final do corredor. Bem grandona. Talvez assim. Ó. Um quarto aqui. Um quarto aqui. Aqui pode ser um banheiro também. Talvez. Então vamos pegar aqui mais janela. Ups. Ó. Depois a gente vai vendo com calma, tá? Ó. Peguei aqui. Botar janela. Botar janela bastante. Então a gente... Toma a janela. Uma aqui. Só uma. Ô. Não, 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 não. Como é que eu faço pra largar o coqueiro? Desfaz. Deixa o coqueiro onde estava. Coqueiro, coitado. Já não basta que a gente já desmaza... Ó. Vou botar assim. E depois a gente vai alegrar... Fazer mais. Iluminar mais, ó. Por enquanto eu vou botar assim. Cliquei quase no baço só. Aqui a janelinha do banheiro. Por enquanto. E olha só. Olha como é que tá, gente. Não mudei muita coisa, não. E eu vou botar um arco aqui. Ao invés disso vai ser um arco. Ó. Vai ser assim pra poder essa linha. Olha, gente. Ficou bonito. Não achei que tá feio, não. Ó. Só falta a gente dar uma ajeitada aqui, óbvio. Aqui. Meio. Olha só. Não ficou tão centralizado, mas... Ó. E o alarme tocou. Mas calma. Vamos ajeitar o... O telhado. Olha só. Coloquei aqui o telhado correto. Certinho. E olha. Ficou assim. A casa. Não mudei muita coisa, mas mudei um pouco, né? Olha só. A casa, 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 casa. Olha só. Olha só a parte de trás aqui. Tem... Ah, tem um quintal, gente. Olha que lugar lindo. Adorei a casa. Adorei, adorei. Não vou mudar muito da casa, mas já mudamos isso tudo. Eu devo dar uma atualizadazinha no look da casa, mas do mais vai ficar assim. Hoje, barrendo o microfone, como sempre. Vocês já estão acostumados. E eu amei a casa. Olha que casa bonita. Viu? Não ficou um casarão. Porque aí vai ficar mais fácil a gente acompanhar tudo. E no próximo vídeo a gente vai decorar a casa nova. Que é a minha parte favorita da Sims, gente. Eu sei que tem gente que vai falar. Gente, eu fiz isso tantas vezes. Mas eu adoro. Adoro. E eu sei que vocês gostam também. Então, se você gostou dessa casa nova. Se vocês acham que esse lugar lindo vai ser um lugar perfeito para eles morarem. Olha só essa vista, gente. Não, sério. Olha a nossa casa e olha a vista. Se vocês acham que esse lugar vai ser o perfeito para eles morarem. Dá um joinha para mim. E me encontrem no próximo vídeo para a gente decorar a casa e ficar a coisa mais linda. Um beijo muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de dar aquele joinha. Fiquem com Deus. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve aqui, tá? Deixem os seus comentários. Tudo que vocês quiserem me contar, me falar. Beijo grande. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.